Esse vídeo quase causou o cancelamento dessa mãe por ela ensinar os valores para os seus filhos. Olha isso, cara. Sou mãe de cinco meninos e um conselho que eu posso dar é que você não faça tudo pelo seu filho. Deixe que eles tenham responsabilidades. Cada um dos meninos aqui em casa tem obrigações a cumprir. Desde o mais velho até o mais novo. Todos colaboram. E o que percebemos hoje é que muitos tratam seus filhos como os hóspedes dentro da própria casa. Enquanto o pai e a mãe fazem as tarefas, os filhos ficam em frente a telas, celular e videogames. E podemos perceber que essa geração a qual estamos vivendo é uma geração fraca que pensa somente em si e que não sabe servir o próximo. Por isso nós precisamos de pais que direcionam a vida dos filhos com amor. E amor não é dar tudo o que eles querem. Amar é preparar eles para a vida. Por isso é necessário que eles se sintam incômodos, que eles escutem a palavra não e que eles se frustrem. E não se enganem ao pensar que eles fazem porque querem. Muitas vezes eles fazem com a cara amarrada mesmo. Não é uma tarefa fácil. Mas eu entendi que é melhor confrontá-los hoje para formar homens fortes e dispostos a dar a vida do que vê-los se perder ao querer viver uma vida sem utilidade, servindo aos próprios caprichos. Parabéns mamãe, parabéns. Você está corretíssima. Tem que ensinar os valores para os seus filhos sim. Ensinar a limpar a casa, ajudar nos deveres dos... Tem que ensinar sim. Quando for menino, tem que aprender a limpar em casa, a ajudar os pais, a mãe, o pai. Quando casar, vai ter o hábito de ajudar em casa. Vai ajudar a esposa. Não vai ficar em casa só coçando os saquitos, tá ligado? De boa, lá é a mulher limpando. Não. E quando for mulher também, aprender a limpar a casa, aprender a ter disciplina. Parabéns mamãe. Quem criticou, cara, que vai catar coquinho. Está errado. Os pais têm que ensinar os filhos sim, desde pequenininho. Ensina certinho. Sabe, não falo em bater. Eu falo ensinar, educar os filhos, vai aprender, vai crescer, sendo pessoas melhores, velho. Melhores. Parabéns. Eu não sei nem o que falar. Parabéns mamãe. Parabéns. Parabéns. E eu estou nem aí. Parabéns mesmo.